Um maloqueiro de cap preto não vê bicho com ninguém Ele não cabreira de ninguém, ele não vê bicho com ninguém Afiado na mão, ele é pivetão com soqueira na mão Ele anda também, ele não cabreira de ninguém Ele não vê bicho com ninguém E nos cordeiros bati também Ele não cabreira de ninguém, ele não vê bicho com ninguém Então vai, eu vou logo pancando, depois abordando E botando você de joelhos no chão De joelhos no chão Eu vou logo pancando, depois abordando E botando você de joelhos no chão De joelhos no chão Você não é valentão Bora sair, é na mão Eu vou logo pancando, depois abordando E botando você de joelhos no chão De joelhos no chão É isso aí galera, a gente foi mais um sucesso Do Hoje Que Viaje Se você gostou maloca, já deixa o like E botando você de joelhos no chão 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 Obrigado.